Um minuto para você. E com esse pouquinho melhor do rolê, valeu? Olha lá, a galera já está fluindo. Já já estamos indo, seremos nós. Valeu, minha gente, bora comer. Um apetite. Hum, esse é o gatinho. Eu vou fazer um hot dog, mas como acabou o pão de hot dog, eles fizeram um pão de panini. Mas tem uma linguiça, uma salsicha, um queijo e um ham aqui dentro. Tchau, tchau.